Dos deveres, dos direitos e da disciplina Dos deveres Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu Estado, submeter-se às normas de execução da pena. Constituem deveres do condenado. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa, com quem deva relacionar-se. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Conduto oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga, ou de subversão à ordem, ou à disciplina. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Submissão à sanção disciplinar imposta. Indenização à vítima, ou aos seus sucessores. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. Conservação dos objetos de uso pessoal. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. Dos direitos. Impõe-se a todas as autoridades, o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Constituem direitos do preso. Alimentação suficiente e vestuário. Atribuição de trabalho e sua remuneração. Previdência social. Constituição de pecúlio. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. Assistência material, a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Chamamento nominal. Igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. Representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação, que não comprometam a moral e os bons costumes. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Os direitos previstos nos incisos 5º, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança, no que couber, o disposto nesta sessão. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz da execução. A Graça é a lei. A CIDADE NO BRASIL